Vem me alúvica, desejos e tílico Meu afinal de guerra, sonhos míricos Vem me alúvica, minha força cósmica Meu fogo, meus raios, minha óbvica Meu ar, meu respirar Meu céu, meu chão, meu pão, meu avião Meu tom, como meu som Meu musical, meu recital, meu violão Vem me alúvica, lumina tão lucida Vem me alúvica, luzes todo dia Fonte de energia, minha erotomania Meu ar, meu respirar Meu céu, meu chão, meu pão, meu avião Meu som, como meu som Meu musical, meu recital, meu violão Vem me alúvica, desejos e tílico Vem me alúvica Vem me alúvica, minha força cósmica Vem me alúvica Meu fogo, meus raios, minha óbvica Vem me alúvica Meu ar, meu respirar Meu ar, meu respirar Meu céu, meu chão, meu pão Meu avião Meu avião Meu som, como meu som Meu sal, meu te alúvica Meu sanguíngue, meu recital Meu violão Meu lindo morro Meu olá Meu som, como meu amor Meu som, como minha ser Meu som, como meu amor Meu som, como meu amor Todo dia, fonte de energia, minha aeronomania. Meu ar, meu bem-mirar, meu céu, meu cheiro, meu pão, meu avião. Meu som, corpo, meu som, meu músico, meu recital, meu violão. Meu ar, meu respirar, meu céu, meu chão, meu pão, meu avião. Meu corpo, corpo, meu som, meu músico, meu recital, meu violão. Meu som, corpo, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Meu sangue, meu sangue, meu sangue.